. 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 Ele trocou porque ele afetava muito caro, certo? Aí ele continuou a impedir que o velho, mas aí ele voltou de 50. Muito caro, muito caro. Acho que quando eu comecei acho que era 25. Nossa, agora tá 40. Ele foi. Caralho, gente. A de 80. A de 80. Não é? Não, não é? A de 80. 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 O que? Sabe, se derrindo o tiro. Opa! Opa, opa! Sì, Vica, em meio! Opa! Sim, viva! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.